Guardar um pouco. Guardou, então, via expressa e aeroporto. Primeiro. A via expressa, a previsão dela é outubro, novembro desse ano. Esse ano. Conclusão final, a gente atrasou um pouco em função exatamente da fase de desapropriações, que é sempre uma discussão mais dura com aqueles que estão na linha que vai passar a via expressa e que muitas vezes não se conformam em perder o seu ponto de negócio, a sua moradia, mas tudo foi negociado, tudo foi calculado e vai ser pago e, portanto, liberado isso, há 15 dias atrás eu estive no DENIT nacional e conseguimos, finalmente, uma liberação de quase 50 milhões que estava retido no DENIT. Com isso, o fôlego da obra está voltando. O aeroporto, a obra para a melhoria do terminal, principalmente terminal internacional e também para a mudança do radar, exatamente para ele poder ampliar a sua visão sobre todas as pistas, ela está em curso e em 2014 a gente terá isso tudo pronto. Agora, a segunda pista do aeroporto, que nós ainda não temos a liberação ambiental, ainda é... Mas terá que ser feita para a Copa do Mundo, é isso? Não obrigatoriamente, Varela, não. O senhor acha que temos capacidade, então, para enfrentar a Copa com esse aeroporto? Não, repare, eu disse que a gente vai melhorar o receptivo e vai melhorar exatamente o radar para poder ter maior eficiência na operação, porque estrangula porque eu só tenho um finger de internacional. Então, isso aí tem que ser melhorado o receptivo para exatamente não ter perda de tempo na chegada de voos. Agora, Salvador não tem propriamente um engarrafamento de pista. É claro que não é a situação ideal, porque nenhum aeroporto deve funcionar apenas com uma pista, porque dá um acidente em qualquer avião decolando ou forçando... André, esse final de semana um avião, a porta abriu duas vezes e volta o avião, foi uma confusão porque ele não tinha autorização para descer, daqui a pouco vocês vão ver essa matéria aí. Agora, eu digo assim, não é inviável operar esse aeroporto com essa pista que está aí, assim como não é o ideal. Como nós temos problema ainda da liberação ambiental, nós estamos continuando o trabalho, estamos retomando o trabalho. Eu não quero, você que me conhece, eu não gosto de dizer, vai ficar, se eu não tenho pelo menos a previsão de que efetivamente a segunda pista fique pronta. E por último, você falou da ponte. A ponte, continuamos trabalhando, já tem... A ponte, peraí, peraí, o senhor, vou sair do aeroporto para a ponte. Porque a ponte é o seguinte, eu não posso mandar na rua. O senhor disse aqui que toda vez que o senhor vem, é ponte, é ponte. Não, porque eu cheguei de Itaparica ontem à noite, à tardinha, né? E vejo o que temos de gente para atravessar aí, final de semana. Ferry Boat, está com sete barcos funcionando, eu posso dizer aqui que melhorou. Mas quando você diz que melhorou, aumenta a demanda. Todo mundo quer ir, porque melhorou. Itaparica, por exemplo, também, aí Vera Cruz, as lanchinhas. Então, o ideal mesmo, o governador, é a ponte, porque a ponte não é uma travessia, a ponte é resultado de um projeto para até horizontalizar Salvador. O crescimento de Salvador hoje depende dessa ponte. Não, mas repare, isso que eu estava lhe dizendo, ela já tem um grupo de trabalho que está funcionando, que envolve a Secretaria de Infraestrutura, que envolve a Secretaria da Fazenda. e eu posso lhe garantir que antes de sair do governo, a gente quer colocar a pedra fundamental e ver essa obra começar. Eu acho que ela realmente será a grande obra de desenvolvimento urbano para Salvador e Itaparica. Ela não é apenas uma passagem, não é apenas uma ponte, ela é uma concepção, como você falou, de desenvolvimento para Salvador, que já está super, vamos dizer assim, engarrapada. Engarrapada, governador, a obra, eu diria, do século. Se Deus quiser. Se Jacques Wagner conseguir concretizar essa ponte, seu projeto de Ivan Smasevski. Porque eu se. Hein? Porque eu se conseguir. Não, porque está todo mundo nessa dúvida, vai ter a ponte, não vai ter a... Tem gente que não acredita, eu acredito, porque até agora você não me prometeu nada que não fizesse, então eu estou acreditando, esse é meu drama. Mas eu gostaria que já estivesse pronta, porque aí já ia de... Para o final de semana já ia de ponte. Mas nós vamos concluir os trabalhos, Varela. E eu não quero antecipar nada, a gente está trabalhando, inclusive, para tentar antecipar esse cronograma que eu falei aqui. Mas como o grupo de trabalho está começando a trabalhar agora, eu prefiro me manter naquilo que eu sempre lhe falei. Eu garanto que até final de 2014, a gente pode estar colocando a pedra fundamental aí. Ok. É uma obra grande, evidente, é uma obra que você tem que planejar muito bem ela antes, para que ela depois possa... Tem muito impacto também, né? Muito impacto. É, tem licença ambiental para tirar, tem a concepção do desenvolvimento urbano da ilha, para a gente não fazer uma obra e acabar prejudicando aquilo que é um presente de Deus para todos nós, que é a ilha de Itaparica. Então, são vários segmentos que você tem que montar, inclusive a concepção do equilíbrio financeiro dela, que é fundamental. Ok. Governador, a gente, para encerrar a entrevista, a gente também ouve falar, tanta gente falando, hoje com site, com blog, com internet. E já se discute até a sucessão de Jacques Wagner. Está cedo ainda. Está cedo, né, Governador? Segundo ano de governo, estou começando. Já estão falando até em nomes. Mas tudo bem, a Prefeitura de Salvador, o seu partido tem um candidato, não é isso? Nelson Pelegrino. Nelson Pelegrino. Está definido isso? Dentro do partido, já. Já. Ele é o candidato do partido e está trabalhando para ampliar o maior número de outros partidos que venham ao seu apoio. Existem outras candidaturas lançadas dentro da chamada base de sustentação do nosso governo. A deputada Alice Portugal lançou o nome, o deputado Marinho lançou o nome, o deputado João Leão. Aliás, todo mundo é deputado federal, agora que eu me dei conta. É Nelson Pelegrino, Marinho, Alice Portugal e João Leão. Em Bassaí. É, aí, das oposições, tem Bassaí, ACM e Neto. O Mário Kertz, o Mário Kertz me ligou ontem, está indo para a Espanha e parece que definitivamente não quer falar de eleição, nem de política, nem apoiar ninguém. Porque o que ele sonhava é impossível, que era a união das oposições. Ou seja, Neto abri mão, em Bassaí abri mão, César Borja apoia ele, quer dizer, para ele ter uma base de partidos capacitado para dar a ele 10, 12 minutos de televisão, para apresentar projetos. Eu acho que isso não vai ser possível, ele já percebeu e deu uma parada e saiu, vai passar 30 dias na Espanha. Não é mais candidato. Bom, então, isso que eu te digo, o jogo não está definido nem na base de sustentação do nosso governo, nem tampouco nas oposições que ainda discutem se vão vir unidas ou se vão cada um lançar o seu candidato. Na sua visão, governador, o que Salvador precisa? Porque, assim, eu vejo os nomes, mas eu não vejo soluções, não vejo projetos. Porque Salvador, a gente tem que admitir, eu amo essa cidade, como você ama e gosta, nós moramos nela. Mas ela está degradada, está envelhecida, degradada, suja, esburacada, é ruim de transporte, é ruim engarrafamento, é chato. Enfim, essa é uma insatisfação. O carnaval da Bahia é bom porque é o carnaval do turista. Chega aqui, pula, 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 vai embora e o problema continua para a gente. Então, o que que Salvador precisa? Ela precisa ser rejuvenescida? Ela pode andar sozinha sem o governo? É isso que o povo quer saber. Ninguém anda sozinho, a não ser uma ou outra cidade. Na verdade, nenhuma cidade consegue fazer tudo o que a cidade precisa, apenas com o orçamento da cidade. É claro que depende do apoio do governo estadual e do governo federal. Assim como a maioria do governo estadual, eu estou falando de ponte Salvador e Itaparica, contando com o apoio do governo federal. Eu acabei de dizer, o metrô de Salvador é um bilhão de reais, porque o maior orçamento da União está concentrado no governo federal. E, portanto, se você não tiver convênio, parceria, é muito difícil que a cidade por si só, até porque eu reconheço que Salvador tem um orçamento muito aquém do que aquilo que precisa para administrar quase 3 milhões de pessoas. Mas eu entendo que precisa, fundamentalmente, de um planejamento consistente, ter uma visão do aqui e agora, mas uma visão pelo menos de 20, 25 anos à frente. Foi o que a gente fez com a questão do metrô. Eu não tinha nada contra o BRT, mas o BRT era uma solução para agora e para daqui a 5 anos já estava esgotado. Então, tem que ter uma visão como a gente está tendo com a ponte. Isso é para o futuro, mas eu tenho que planejar agora. Senão, no futuro, a gente vai ter 4 milhões de pessoas e com a mesma estrutura urbana de Salvador. Aí ninguém aguenta viver mais aqui. Então, nós temos que ter um planejamento bem feito e seguro da cidade para analisar os principais problemas e sem demagogia e sem ficar fazendo fantasia, apresentar as soluções estruturantes para essa cidade. Salvador é uma cidade que vive de turismo e de serviço. Nós não temos praticamente indústria aqui, tem uma pontinha do CIEC aqui, mas praticamente Salvador é turismo e serviços. Portanto, ela tem que se qualificar para isso, melhorando toda a sua estrutura que circula em torno disso, melhorando os nossos pontos turísticos, melhorando o nosso transporte, a nossa rede hoteleira, qualificando mais e mais o nosso pessoal para esse atendimento e ter um planejamento seguro e botar ele em marcha. Ninguém resolve a vida de uma cidade em 2, 3 anos. A gente tem que ter seriedade no diálogo com o povo para mostrar o planejamento é esse aqui. Nos próximos 4 anos eu vou fazer isso, mais 4 aquilo, para a gente ir enxergando a cidade e melhorando. Agora, eu concordo com você, não quero entrar nessa polêmica sobre a administração de Salvador, mas realmente nós temos um abandono da cidade, um problema na cidade grande, que passa, evidente, por uma condução da Prefeitura. Mas como está no ano eleitoral, eu não quero nem entrar nesse bate-boca agora, porque minha obrigação é governar e ajudar Salvador a melhorar. Nós já fizemos aí o Hospital do Subúrbio, já melhoramos no João Batista Caribé, estou fazendo, duplicamos o Hospital de Cajazeiras, estamos fazendo agora o ginásio lá em Cajazeiras também, está aí o metrô, está aí a saída do aeroporto, está aí a via expressa, está aí o saneamento de Salvador, que o Estado está fazendo, vamos para 96% de saneamento. Ou seja, estamos fazendo a parte que cabe. Se eu for fazer o levantamento para você, depois eu posso trazer aqui no próximo programa, só em Salvador, nos 4, 5 anos do nosso governo, eu posso listar só na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 3 bilhões a mais de dinheiro investido em Salvador para ajudar. Não estou fazendo nenhum favor, nem ao prefeito, nem a ninguém. Estou fazendo minha obrigação como governador de cuidar da capital. Agora, é óbvio que o cuidado da cidade diretamente não é meu, o cuidado da cidade diretamente é da prefeitura, então... É, para encerrar, governador, eu acho que a gente precisa de um... Não tem uma casa de show na Bahia? Vai ter. Deixa eu falar, Binti. Vai ter, vai ter, porque do lado da fonte não vai ter. Eu sei o que você vai fazer, mas eu estou querendo falar um momento agora, quer dizer, às vezes mesmo, várias vezes você não vai num show, eu não vou num show para não tomar poeira, para não ficar pulando que nem macaco. Opa, show. Show eu fui no Crédio Carral em São Paulo. É, sentei num... Eu e o senhor Dropa, não foi o senhor Dropa? Eu, ele e o Raposo, sentamos com o garçom, com o garçom, com o garçom, é um camarote com ar-condicionado, dá gosto de assistir um show. Aqui você não tem um lugar assim. Aqui é dança para destrar macaco. Ou pula ou não vai ao show. Esse é o problema nosso. Não assiste o show. Outra coisa, você quiser dizer aqui, o vôleibol não traz, o basquete, nada. Natação, não temos. Precisamos de um complexo esportivo capaz de abrigar grandes competições, inclusive internacionais, esses que a Bahia precisa. Não é isso? Nós estamos fazendo parte disso. Sim. A casa de show. Primeiro que a Fonte Nova vai ser uma arena multiuso, porque nenhuma arena no mundo se sustenta só de futebol. Eu posso lhe garantir que as empresas responsáveis já estão trabalhando no calendário 2015 da Fonte Nova. Certo. Mas para além disso, do lado da Fonte Nova, onde era o nosso antigo Balvininho, ali está previsto uma casa de show, se não me falha a memória, é para 5 mil pessoas. Nesse estilo que você falou aí, uma casa de show, efetivamente, para shows menores, mas para shows onde as pessoas ficam bem acomodadas. Nós estamos trazendo agora para Lauro de Freitas, em função do Campeonato Mundial de Judô que a gente trouxe para Salvador 2012, naquela área do Cartódromo, nós vamos construir ali um centro de excelência para treinamento, mais especificamente para essa área de Judô. Olhando para a Copa, ou, perdão, para a Olimpíada 2016, para ver se a gente vira a cidade de preparação das equipes nessa área. Tem o ginásio de Cajazeiras, que eu estou te falando, e ali em Pituaçu, a gente está em negociação com a Católica para exatamente fazer o nosso complexo, como você falou, esportivo para lá. Então, essas contribuições a gente está preparando para dar para Salvador. E eu concordo com você. Aí, só para também não salgar demais quem está sentado na cadeira, é bom dizer que muita gente, antes do atual prefeito, também poderia ter preparado muito melhor essa cidade. Porque hoje o Caboclo fica na oposição, aí, como diz, não fez quando pôde e não vai fazer quando puder. Porque o grupo político que comandava aqui, comandou isso aqui durante quanto tempo? Trinta anos. E não me lembro de ter largado a cidade preparada com equipamentos. Por que que não teve? Não era em quatro anos só que ia fazer tudo. Não, só para dar nome aos bois, porque também o Caboclo fica no conforto da oposição e finge que nunca foi comandante dessa cidade e não fez. Também não foi o prefeito atual que acabou com tudo isso. Pode ter alguns pontos realmente piorado. Estou muito à vontade, porque eu tenho muita independência para falar. Agora o Caboclo senta na cadeira da oposição e finge que não mandou aqui 20, 30 anos. E aí, de repente, tudo é quem está sentado na cadeira. É só para a gente também... Isso, ilustrar um pouco.